O Rutex é um enraizador, é um pó preto muito fininho e é solúvel em água. Como é que eu faço aqui? Tem aquela colherzinha de cafezinho, aquela xícara pequenininha que você mexe o cafezinho? Você pode pegar uma colher daquela ali, cheia, e colocar para um litro de água. Se você tiver uma balança aí de precisão que consiga pesar de grama em grama, você pode colocar e medir, é um grama por litro de água, tá certo? E aplica. Eu aqui faço o seguinte, eu não sou de aplicar em todas as plantas, assim regularmente. Eu passei, vi uma planta que as raízes não estão bonitas e tal, eu vou lá e aplico. Toda vez que eu replanto uma orquídea, eu aplico o Rutex. É assim que eu uso, eu não uso de forma sistematizada em todo orquidário, ok? Um abraço! Tchau!